Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para trazer as notícias do dia. The Obeacher, Final Fantasy e mais games que entram no Xbox Game Pass. Gameplay de Age of Empires 4, Microsoft Flight Simulator com gameplay de 4K, Red Dead Redemption 2, arrumando a sua placa de vídeo, Warcraft Reforged, modelos dos Lichs, sistema de honra no clássico, montarias voadoras dos Akirs e ataque DDOS aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Hoje feriado, cachorrinhos em casa, problema de internet, mas vambora, seguindo a vida. Não esquece que hoje tem o vlog à noite, eu vou explicar tudo o que está acontecendo e até uma pausa que eu vou ter que fazer no canal em virtude disso. Por favor, dê uma olhada nesse vlog que é importante para mim. Vamos logo às notícias. A IGN Brasil soltou uma matéria que The Witcher 3, Final Fantasy 15 e mais games chegarão ao Xbox Game Pass. Dia 14, ontem, já entraram no catálogo Age of Empires 2, Age of Wonders, Hearth of Iron, Lego, The Ninja Go Movie Video Games, Rage 2, Remnant from the Ashes, The Talos Principes, Trax. Alguns jogos de PC, alguns jogos de PC e console e alguns jogos somente de PC. Segundo a X019, que aconteceu agora recentemente, até 2019 e início de 2020 vai entrar ainda mais milhares de jogos e eu só vou falar o nome dos jogos, não vou falar se é no console ou no PC. Carrion, Crystal Tales, Cyber Shadow, Darksides 3, Double Kick Heroes, Edge of Eternet, Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 10, 2, 12, 13, 14, 2. Kingdom Hearts HD 1.5, 2.5, 2.1, 8, Final Chapter Prologue, Lightning Return, Final Fantasy 13, Final Fantasy 15, Forager, It Lurks Below, Level Head, Life is Stranger 2, My Friend Fredo, Pogs, She Dreams Elsewhere, Skatebirds, Street of Rage 4, Escort Bridges, Supreme, Tekken 7, Tolo Luna Knights, The Scapists 2, The Red Lantern, The Red String Club, The Witcher 3, Wild Hunt, Vembrace, West of Dead, Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1 e 2. Gente, não tem o que falar, eles estão falando que ainda alguns jogos, além de tudo isso, alguns jogos como Abzu, Below, Football Manager, Grid 2, Strange Brigade, ainda vão entrar no Xbox Game Pass. Se você nunca assinou isso, eu recomendo assinar, estava com uma promoção de R$ 1,00. Assine e testa, para mim é o melhor hoje serviço de stream, o Xbox, ele bate qualquer um. Eu não sei se você gosta muito de Playstation, mas se você for amante de Playstation, que nem eu, por exemplo, eu tenho Playstation, mas eu não posso negar que o serviço da Microsoft é muito superior ao serviço do Playstation, de qualquer coisa, até o momento aqui no Brasil. Então, vai lá, confere que até então são essas as informações que eu tenho. Adrenaline Wall trouxe a matéria que Microsoft revela o primeiro gameplay de Age of Empires 4 na X-019. Primeiro gameplay? Sim e não, né? Eles mostraram algumas coisas, tem aqui o vídeo de gameplay review que eles postaram, eu estou colocando aí de volta para vocês, e para mim parece mais um gameplay scriptado, não é de fato um gameplay. Eu queria ver realmente você selecionando as tropas, colocando para lá, colocando para cá, mas não posso negar que está muito, muito bonito e empolgante jogar. Embora eles não tenham falado muita coisa, já ficou claro que parece que são ingleses e mongóis, só que eles até o momento não deram data de lançamento do Age of Empires 4, e não deram mais informações, eles só deram um gostinho na boca da galera. O vídeo de jogabilidade, ele começa cinemático e depois ele vai para a gameplay scriptada, mostrando algumas coisas que vão ter de derrubada de castelos, de muralhas, como você fazer o cerco, está bem interessante. Lembrando que eles também anunciaram o Age of Empires 2, Definitive Edition, que já está no catálogo para o Windows 10 e Steam também, então você pode assinar o Game Pass e começar a jogar. A outra matéria é da Adrenaline da UOL, é Realismo puro, Microsoft Flight Simulator ganha gameplay de 4K com imagens impressionantes. Gente, tirando ou não se você vai jogar este game, se você sabe pilotar ou não, porque até onde eu sei, o Flight Simulator realmente você tem que ter noção de como pilotar um avião, mas vale a pena você ver o trailer pelas paisagens, vão ser mais de 40 mil aeroportos. Se a gente tem mais de 40 mil aeroportos, cara, você vai ter mais de 40 mil rotas de voo, porque se você for conhecer cada um dos aeroportos, saindo de um aeroporto, digamos, vai Brasil, você sai de Guarulhos e você vai para 40 mil aeroportos diferentes, você tem 40 mil rotas de voo. Só se você fizer uma rota de voo, imagina se você mudar os pontos, o quanto de coisa que você vai poder fazer. Eles confirmaram as parcerias, então são parcerias já conhecidas, né? O Airbus, The Boeing Company, Club Crafters, o Daher, Diamond Aircraft Industry e mais algumas coisas. E eu queria ressaltar aqui que eles falaram que eles utilizaram uma engine própria deles, né? E eles coletaram datas, dados, de satélites, Bing Map, que é o próprio satélite deles, né? O Bing Map, na verdade, é um map da Microsoft, como tem o Google Maps, tem o Bing Maps, para fazer algumas imagens realistas e, velho, está deixando de queixo cair do negócio, está muito, muito, muito bonito. Eles já falaram também que o Flight Simulator vai vir para o Game Pass da Microsoft, o que, velho, para que você vai gastar dinheiro comprando? Assina o Game Pass, experimenta, gostou, deu no computador e aí você compra se você quiser. Meu, uma mão na roda, isso daí vale muito a pena. A Startup Dual trouxe a matéria Red Dead Redemption 2, dicas para melhorar o desempenho no PC. Eu li a matéria e não entendi muita coisa, porque eu não sei dos problemas que, de fato, estão acontecendo, porque a pessoa que eu conheço que tem Red Dead Redemption, que é o Tedinho, o Tedinho não está tendo nenhum problema, graças a Deus. E eu, como não comprei nenhum, não comprei Red Dead Redemption, eu também não estou passando por esses problemas. Mas, aqui quem fez a matéria foi o Giuseppe, ele é do Game Hall, e ele explica várias dicas, ó, porque aqui você deve melhorar a sua qualidade gráfica, aqui você não precisa jogar tanto, e etc. E uma coisa que ele fala, que eu achei muito interessante, é que o jogo nos consoles, muitas vezes, rodou no médio, até no low, e em alguns pontos nem tinha configuração gráfica de tão baixo que era. Então, já de você jogar no PC, mesmo que você jogar em baixa qualidade, é como se você estivesse jogando no console. É óbvio que muita gente comprou pra jogar no PC pra usar alta qualidade, 4K e não sei o que, mas ele está falando aqui, ó, quer ver? Conforme bem apontado pelo canal especialista em análises técnicas do jogo, o Digital Foundry, a versão Red Dead Redemption 2 para console, em especial rodando o Xbox One X em 4K nativo e 30 FPS, tem a esmagadora maioria das opções visuais no médio e baixo, pior do que baixo ou até mesmo desligado para conseguir chegar a isso. Então, galera, fica tranquilo, não deve ser realmente nenhum problema, é você que ou não está sabendo como configurar sua máquina, ou algum pequeno bug mesmo, mas essa matéria eu achei interessante porque ele até fala de alguns pequenos bugs e como você resolver. Então, se você está tendo esses problemas, dá uma olhadinha aí, beleza? O Red trouxe a matéria do Warcraft 3 Reforged, os modelos dos Revenants, Death, Frost, Ice, Lightning, Seas, Tides e o Wave. Então, estão aqui os Revenants, é mais uma matéria para você dar uma olhadinha aí como curiosidade, tão bonito os Revenants. A única coisa que me dói agora falando para vocês é que aquela coisa famosa da Blizzard Recolor, né? São os mesmos modelos, mas com cores diferentes e o que muda aqui, em alguns mudam o escudo, em alguns mudam a massa que ele está segurando para um cajado ou uma foice ou até mesmo uma espada. São muito bonitos, dá uma olhadinha se você gosta de Warcraft Reforged. A outra matéria do O Red é que eles falam que o sistema de honra chegou no World of Warcraft Classic. Eles não explicam nada do sistema de honra, teve algumas pessoas que pediram para eu falar sobre o sistema de honra, mas, gente, até eu entender o sistema para passar para vocês é meio complicado. Minha sugestão é, vão atrás do Jiraya, o Jiraya, ele manja de PVP, ele pode explicar melhor do que eu isso, qualquer coisa, do que eu ler, entender, para depois passar alguma coisa para vocês. E essa matéria do O Red é mais uma matéria de links, então você vai ter lá PVP Honor System Overview, você clica para ver como é que é o guia. Honor Sets, clica para ver como é que é o guia. Open World PVP, clica para ver como é que é o guia. Aí tem os guias de PVP de todas as classes, Druida, Hunter, Mage, Priest, todas as classes aqui. Então é mais um aglomerador de links, se você está fazendo o PVP no clássico, ou se você quer fazer o PVP no clássico, dá uma lida que é importante aqui. O Oshaka trouxe a matéria das montarias dos Kiers, que vão estar no patch 8.3. São três montarias diferentes, eu estou colocando uma foto de cada uma, uma é roxa, uma é vermelha, e outra é um vermelho mais intenso. Eu já tinha mostrado a foto da montaria que você vai conseguir comprar com o Raphion ontem, mas aqui eles trouxeram mais modelos, modelos não, só um recorde dos modelos, como a gente já sabe que a Blizzard faz. E por último, não menos importante, o Oshaka também trouxe a notícia do ataque de DDoS que a Blizzard sofreu ontem à noite. Foi ontem à noite? É, foi ontem à noite. À noite, várias contas de Twitter, serviço técnico da Blizzard, falaram sobre ataques de DDoS que afetaram o início da sessão e aumentaram a latência de vários jogos. Então, tanto contas americanas quanto europeias falaram dos problemas que também sofreram nesse setembro recente que teve. Então, é mais uma curiosidade para você saber que a Blizzard continua recebendo ataques de DDoS. Ontem parece que teve um ataque mais forte. Se você teve alguma dificuldade para jogar, saiba que foi por isso. E aí, o que você achou? Você curtiu ou não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo. O cara sabe a sua opinião, ela é muito importante, me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado, a partir das 9 horas da noite, na twitch.tv barra cojagamer. De sábado, quando dá, eu faço sorteio. Quem ganha, escolhe o prêmio. Pode ser 30 reais em salão. do Battle.net ou Steam. Subscriber do canal 30 dias de Exit Lag. Exit Lag é o melhor ping buster do mercado, o link está na descrição deste vídeo. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem o botão membro. Clicando no botão, você poderá patrocinar o canal e eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar o patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.